Operação de Natal Altena Sim, Pai Noel Você vai entregar um presente Se conseguir, vai fazer outros Mas se algum humano te ver Você vai perder os seus poderes por 20 dias Aqui tem um papel para você ver onde fica a casa, ok? Mas é perigoso Tá bom Vou pegar o presente Se cuida, Altena Vou me cuidar, Pai Noel Até, Pai Noel Até A casa fica aqui pertinho, que bom A casa fica aqui pertinho Essa é a casa que o Papai Noel falou Uau, que linda Agora é só por Conseguiu Meus presentes Eu amo o Natal Que fofo Papai Noel, lá vou eu Papai Noel, eu consegui Que bom Você tem uma nova parceira Pode entrar, Melissa Oi Bom dia, Papai Noel Bom dia, Altena Sou Melissa Tenho 17 anos Bom dia, Melissa Sou Altena Tenho 17 também Vamos ver melhor as amigas? Vamos sim Papo de adolescentes Vão lá se conhecer melhor A batalha já foi E o vídeo também Feliz Natal Muito obrigada por assistir Tchau 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 Tchau